Deu 10 anos e moro na comunidade de Capotau. Nós fomos para a estrada ali, e nós fomos não queriam vir buscar nós para ir para a escola. Aí nós tivemos que tapar os buracos, ainda veio um homem da Vale com essa aliança com a gente, dizendo que era para tapar os buracos, que os carros deles também não estavam emprestando, só tocar os buracos.